Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bem-tizemos, Maria. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bem-tizemos, Maria. Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, porta do céu, nossa esperança. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bem-tizemos, Maria. Caros peregrinos aqui presentes na Catrinha das Aparições em Fátima e todos aqueles que nos acompanham através da internet, bem-vindos à nossa hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria. Celebrámos há poucos dias, neste santuário, a peregrinação aniversária comemorativa da aparição de julho de 1917. Pela sua profundidade e importância, vamos recordar um pequeno resumo da mensagem desta aparição, tal como a venerável irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado nos relata nas suas memórias. Ouçam-la. Vosso-me ser que me quer? Perguntei. Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Aqui fiz alguns pedidos que não recordo bem quais foram. O que me lembro é que Nossa Senhora disse que era preciso rezarem o terço para alcançarem as graças durante o ano. Continuou Nossa Senhora. Sacrificai-vos pelos pecadores Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos dois meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo, assustados, e como que a pedir socorro, levantámos a vista para Nossa Senhora que nos disse com bondade e tristeza. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Quando rezais o terço, lisei depois de cada mistério, Oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Temos assim delineadas as grandes intenções recomendadas por Nossa Senhora para a nossa oração. A conversão dos pecadores para serem livres do inferno, o fim da guerra, a obtenção da paz e das demais graças que necessitamos e a reparação ao Imaculado Coração de Maria. Esta reparação é devida às ofensas, blasfémias, atentados, escárnios, desprezos e ingratidões praticados contra a Nossa Senhora. E esta reparação pode ser feita à maneira dos santos pastorinhos, amando como a Jacinta, consolando como o Francisco e rezando-lhe com toda a devoção o terço do Rosário como ela aqui tanto pediu. A estas intenções podemos acrescentar as nossas e as que nos são recomendadas, nomeadamente pelo Santo Padre. Lembremos de modo especial a Jornada Mundial da Juventude e todos os seus participantes. Peçamos a Maria, a jovem que foi apressadamente visitar a sua prima Isabel para lhe levar Jesus e a ajuda de que a mesma necessitava. Peçamos-lhe para que os jovens saiam destas jornadas inflamadas de zelo e cheios do Espírito Santo e de boa vontade para irem apressadamente levar Cristo a todos os que deles mais necessitam. Nesta nossa oração, rezamos o terço do Rosário meditando os mistérios gozosos. Nós te cantamos e aclamamos, Maria, nós te louvamos e bem dizemos, Maria, medianeira celeste, Nossa Senhora da Paz. Nós te cantamos e aclamamos, Maria, nós te louvamos e bem dizemos, Maria. No primeiro mistério, contemplemos a anunciação do anjo a Maria. eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua Palavra. Deus escolheu Maria para ser a Mãe de Jesus, mas Deus não impõe, apenas propõe e espera a nossa resposta, respeitando sempre a nossa liberdade. Vem ao nosso encontro através de mensageiros. A Maria enviou o anjo Gabriel na anunciação a Maria, disse sim a Deus e tornou-se por esse facto a Mãe de Jesus, o Filho Eterno de Deus, que assim encarnou e habitou entre nós. Ela é a Virgem Fiel, a Senhora da Disponibilidade, da Generosidade e da Entrega, que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Peçamos por intercessão de Maria a graça de abrirmos o nosso coração a Cristo para que sempre digamos um sim generoso a Deus e ao Seu projeto de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Palácio que cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis de viver em tentação. O que nos vai dar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, as almas todas para o céu, principalmente os que mais precisarem. Amém. 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 Ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. No segundo mistério, a visita de Nossa Senhora à Santa Isabel. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. A visitação é o mistério da alegria. Alegra-se a Virgem Maria e entoa o Magnificat. Alegra-te-se, Isabel, com a saudação e visita de Maria. Alegra-se, João Batista, ainda no seio de sua mãe. Toda esta alegria é por causa de Deus, por causa de Jesus. Nossa Senhora sabia que a Deus nada era impossível. Por isso, acreditou nas palavras do anjo. Por ter acreditado e escutado a notícia sobre a gravidez extraordinária de Isabel, sentiu que a sua prima precisaria de ajuda e, por isso, se pôs a caminho apressadamente e ficou com ela até ao nascimento de João Batista. Por intercessão de Maria, peçamos a Deus o dom de estarmos sempre prontos para ir apressadamente em auxílio dos irmãos que necessitarem da nossa ajuda, material ou espiritual. Pai Nosso, Pai Nosso, O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh Maria, concedida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oh Mãe de Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Fui aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Terceiro Mistério Nascimento do Menino Jesus em Belém O anjo disse aos pastores, anuncie-vos uma grande alegria. Hoje nasceu-vos em Belém um Salvador, que é o Messias Senhor. Jesus é Deus feito homem, como se pode ler no Evangelho de São João. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, ele quis nascer e ser igual a nós em tudo, menos no pecado, para nos resgatar do pecado e nos tornar seus irmãos e herdeiros do céu. Peçamos, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, por aqueles que nunca ouviram falar de Jesus e também por aqueles que, julgando conhecê-lo, não o acolhem nas suas vidas e não o amam. Peçamos também para que toda a vida humana concebida seja acolhida e seja aceita sem condições em todas as suas fases do seu desenvolvimento, desde a sua concepção até à morte natural. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que adivinha-nos a hoje, apoi-nos as nossas defenças, e sim como nós, que tolamos para quem nos tem ofendido, nos nos deixeis com a apresentação, para livra-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito é o fruto do vosso ventre, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito é o fruto do vosso ventre, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito é o fruto do vosso ventre, e bendito é o fruto do vosso ventre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisam. Nossa Senhora Rainha da Paz. A Virgem Maria, se cabe de luz. Nossa Mãe, portanto o céu, appropriately. Amém. Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Quarto mistério. A apresentação do menino Jesus no templo. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram o menino a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Grande era a alegria de Maria e José ao levarem Jesus ao templo para o apresentarem ao Senhor. Com este gesto, não limitam a cumprir uma lei do seu povo, mas realizam também a aspiração de mais profunda de consagrar ao Pai aquele menino que, embora entregue a sua guarda, não lhes pertencia. Peçamos a Maria, a Senhora da purificação, que levou Jesus ao templo e ofereceu ao Pai, que tome nos teus braços e ofereçam também com Jesus para a nossa salvação. Peçamos-lhe ainda por todos os pais cristãos que não neguem nem descuidem a consagração de seus filhos pelo batismo e a necessária catequese que os leve ao conhecimento vivencial de Jesus Cristo nas suas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente os que mais precisar. Com doces palavras, mandou-nos rezar. A Virgem Maria, para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No quinto mistério, o encontro do menino Jesus no templo. Filho, por que procedestes assim connosco? Jesus respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que eu devia ocupar-me das coisas do meu Pai? Maria, José e Jesus foram a Jerusalém adorar a Deus no templo, como era de costume, pela festa da Páscoa. Terminados esses dias, José e Maria tomaram o caminho do regresso à casa. E o menino ficou em Jerusalém, sem que os seus pais se apercebessem. Passados três dias de procura intensa e angustiosa, José e Maria encontraram Jesus no templo, entre os doutores da lei, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas, ou seja, a cuidar das coisas do Pai do Céu. Neste mistério, vamos rezar por todos os que já não sabem onde está o menino Jesus da sua infância, por terem perdido a fé e o sentido de Deus, e por todos os filhos perdidos, para seus pais e familiares. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Fazemos estas três últimas Ave Marias em reparação ao Imaculado Coração de Maria e em honra da sua concepção imaculada, da sua virgindade, da sua maternidade divina. Peçamos também pelas intenções do Santo Padre, pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Adorem na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Adorem na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amaculada Rainha da Paz. Dai-nos a paz. Salve, Rainha. Mãe de Misericórdia, vida mistura e esperança de nossa salve. A vós, que agradamos o seu agradável, Senhor e o fiel, a vós, que liramos os membros do vosso ventre. E depois, a dor da vossa, os vossos olhos, os inferiores a nós, o bem. E depois, nós estivemos o fruto do vosso ventre. E depois, nós estivemos o fruto do vosso ventre. Amém. Louvemos também os pastorinhos que acolheram a palavra de Deus, que acolheram a mensagem de Nossa Senhora e a seguiram. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, predilectos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado e adorado, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, Sua Mãe Maria Santíssima. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado.